Olá a todos, eu sou a Solange, gostaria de demonstrar-vos um toque de dança Tudo bem pessoal? Gostaria de demonstrar-vos um toque de dança Vamos a isso? Cê não mete, cê não tira, cê não quer lá pra cruzar Balanga já tiro rã, balanga já tiro rã, balanga já tiro rã, rã, rã Toma! Então, o que que acharam? Davam olhar pra mim ou para o meu rabinho? Briefmente viram vários toques, tamo juntos Toma! 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 Toma!